Monitoramento, na verdade, é um mundo à parte dentro do licençamento, né? A gente poderia fazer um curso só sobre o monitoramento espereológico. Então, aqui nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre as premissas e vamos comentar de forma bem superficial todos os programas de monitoramento que a gente tem. Então, a primeira pergunta, o que é monitorar uma caverna? O monitoramento, ele é um acompanhamento para a gente checar se os impactos potenciais que foram previstos nas etapas anteriores, eles estão acontecendo nas cavidades. Então, é fundamental para a gente saber se as medidas de mitigação, se os planos de controle estão funcionando. Então, basicamente, o monitoramento é a única forma que a gente tem para ver se o que foi previsto está acontecendo. Eu acho que um outro ponto também da importância do monitoramento tem muito a ver com aquela pergunta que foi feita pelo Rafael anteriormente, né? A cavidade, quando a gente vai estudar, a gente está fazendo um recorte momentâneo daquele sistema que, como eu disse, ele tem uma escala de evolução temporal diferente, né? Então, nesse sentido, o monitoramento, ele também contribui para a gente conhecer melhor os processos que estão atuando ali na cavidade. Então, ela é fundamental para isso. Uma outra pergunta que se coloca nessa etapa inicial é se todas as cavidades necessitam de monitoramento. Essa é uma questão chave para a gente entender a questão do monitoramento. Então, assim, não. Definitivamente, não. O que vai comandar a escolha do universo amostral vai ser a avaliação de impacto ambiental. Então, teve até uma pergunta do Maurício no chat, falando exatamente sobre a questão dos impactos, dos impactos pela própria visitação, né? Então, quando a gente está falando de monitoramento, a gente tem que ter algumas premissas bem estabelecidas para que isso não aconteça, para a gente tentar diminuir a questão do impacto causado pelas atividades de monitoramento. Então, para a gente selecionar esse universo, realmente, todos esses parâmetros têm que ser avaliados. Então, assim, às vezes tem muito essa ideia de se eu monitoro todas as cavernas, eu estou protegendo o patrimônio espereológico. Isso não é verdade, né? Então, principalmente pela questão do impacto gerado pela atividade do monitoramento em si. Bom, então, para a gente tentar minimizar isso, a gente tem algumas premissas básicas para o monitoramento. O primeiro é ter uma pergunta básica. Isso é fundamental. O que eu quero monitorar e o que eu espero encontrar nesse monitoramento ao longo do tempo? Tem a questão do background também, que é muito importante. Eu tenho que ter uma ideia de como funciona essa caverna antes da instalação do empreendimento, por exemplo. Então, sem isso, eu não consigo diferenciar o que é natural, ou seja, iria acontecer realmente na caverna, ou se aquilo tem alguma relação com o empreendimento que foi instalado ali. Outro ponto, outra premissa, que também foi muito comentado, é a questão da análise integrada. Então, a caverna não está sozinha espacialmente. São vários elementos ali que contribuem para os processos que existem dentro da cavidade. Então, todos os programas, eles têm que ter essa análise integrada para a gente tentar desvendar essa pergunta básica. E, por último, um plano de controle. Então, desde o início, desde quando eu começar a pensar no monitoramento, eu tenho que pensar o seguinte. Tá, se eu estou monitorando a caverna e eu identifico o impacto ambiental, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para parar, para acessar aquele impacto? Então, isso também tem que estar previsto logo lá no início. Bom, então, como foi comentado, a avaliação de impacto ambiental é que vai falar quais que são os programas de monitoramento que eu vou utilizar. E aí, também, a metodologia, a frequência, a periodicidade também vai depender de caso a caso. Isso tudo vai estar lá no plano de monitoramento. O plano de monitoramento, então, vai trazer quais são os programas de monitoramento para cada área. A metodologia, ela é muito variável, ela muda muito. Então, às vezes, a gente não consegue replicar uma metodologia de uma área em outra. Sempre a gente tem que adaptar tudo isso para responder aquela pergunta inicial lá que a gente fez. Bom, então, rapidamente aqui a gente vai depois entrar em detalhes em cada um deles. Então, a gente tem o programa de integridade física, associado ao mapeamento de área estrutural. O fotográfico, uso do solo, hidrogeológico, climático, material particulado, dinâmica erosiva e hidrocedimentar, sismográfico, MSS, recursos tróficos e monitoramento faunístico. Eu preciso adotar cada tipo, todos esses tipos de monitoramento numa mesma caverna? Não. Como a Tati frisou bem na apresentação dela, isso vai depender muito da vulnerabilidade, dos tipos de aspectos gerados pelo meu empreendimento. Então, tudo isso vai ser colocado na avaliação de impacto ambiental. Bom, a integridade física, ela visa acompanhar a manutenção da integridade física da caverna, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que as cavernas, elas podem ter fragilidades diferentes. Então, eu tenho uma caverna, eu tenho um trecho dessa caverna, uma parte que eu tenho uma fratura aberta, eu tenho uma interseção de várias famílias de fratura. Estruturalmente, em relação à geomecânica, aquela ali é um ponto de fragilidade. Então, o mapeamento geográfico, ele serve para isso, para mapear todas essas estruturas, classificar, né? Em termos geomecânicos, o maciço e estabelecer essa zona de fragilidade. Então, essas zonas, ela vai direcionar nosso olhar para as próximas visitas periódicas. Então, a gente espera que, se acontecer algum tipo de alteração relacionado à parte da integridade física, e essas zonas mais frágeis, elas vão sofrer, a gente espera, né? Que aconteça algum tipo de alteração nessas zonas mais frágeis, de forma mais rápida. Então, basicamente, a integridade física é isso. A gente usa o mapeamento geográfico estrutural para analisar essas zonas e depois faz essas visitas periódicas, para essa checagem, ver se aconteceu alguma coisa em relação à estrutura da caverna. O fotográfico, por sua vez, ele consiste em uma repetição de imagens, né? Um mesmo quadramento em um trecho da caverna, né? Em uma parte da caverna, ao longo do tempo. Como que a gente faz para replicar a mesma foto do mesmo lugar? Então, a gente vai ter uma foto do mesmo lugar hoje e uma foto do mesmo lugar, sei lá, um ano atrás. Então, baseado na comparação dessas duas fotos, eu posso fazer uma interpretação ali do que foi alterado, né? E aí, depois, baseado nos outros tipos de monitoramento, nas outras informações que eu tenho, eu posso procurar ali o que gerou aquele tipo de alteração. Então, para a gente conseguir fazer a foto do mesmo jeito, a gente usa o método da fotografia com a registra angular. Então, a gente estabelece estações de fotos na cavidade, a gente coloca o tripé nessas estações, e aí tem todo um controle em relação à altura do tripé, os ângulos, o horizontal e o vertical, e assim a gente consegue replicar essas fotos. Bom, o hidrogeológico, ele é fundamental em cavidades que apresentam conectividade com sistemas aquíferos, né? E, às vezes, essa conectividade, ela não é tão direta assim, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer alguns estudos mais específicos, principalmente quando a gente está considerando o tipo de aquífero, né? O aquífero fissural, o aquífero cástico, né? Então, nesses aquíferos, a gente tem a circulação de água muito relacionada com a questão do arranjo estrutural, né? A questão das dimensões da fratura, da conectividade entre essas fraturas. Então, às vezes, é necessário fazer estudos mais aprofundados para a gente descobrir melhor essa conectividade. E aí, a gente, o mais conhecido é usar os traçadores corantes. Na foto aí, é um exemplo de um tipo de traçador corante, mas, assim, existem várias formas de você fazer um ensaio de conectividade. O traçador é apenas um deles. E aí, às vezes, também, a gente tem que avaliar em termos quantitativos. Então, a gente faz um monitoramento em relação à vazão, em relação à medição do nível de água e de qualidade também, né? Quando a gente tem algum aspecto que pode alterar a questão da qualidade da água, isso pode afetar a cavidade de alguma forma. E aí, como a gente sempre está batendo nessa tecla, requer uma análise integrada, né? Tanto da parte da pluviometria, do monitoramento de poços que existem no entorno, piesômetros, lagoas. Então, essa análise integrada para o monitoramento hidrogeológico é fundamental, né? Porque a cavela está inserida ali no ambiente, ela só é um ponto naquele contexto inteiro. Então, tem que ser, realmente, analisado de uma forma mais ampla. Bom, o material particulado, que é, talvez, a principal dor de cabeça, não sei. Existem vários métodos para a gente fazer o monitoramento material particulado. A maioria deles considera a instalação de uma superfície de coleta. Então, eu instalo uma superfície na caverna e aí vou acompanhando se tem alguma coisa ali. É muito importante a escolha do local que eu vou instalar essa superfície, né? Então, eu tenho que fazer uma análise muito aprofundada daquela dinâmica de circulação, da questão onde o sedimento sedimenta ali na caverna. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de escolher onde colocar esses recipientes para fazer a coleta do material particulado. E também tem toda a questão do procedimento, enfim, o material particulado é um monitoramento que também tem evoluído. Ele depende caso a caso também, mas a metodologia, ela vem evoluindo a cada dia. E isso é discutido muito, tanto internamente, né? Na empresa, quanto com pessoas do órgão ambiental. Isso tudo a gente vem discutindo para melhorar essa metodologia. Bom, o monitoramento de dinâmica erosiva e hidrossedimentar é o acompanhamento de feições erosivas que podem influenciar na dinâmica evolutiva da caverna, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho essa cavidade, né? Que está ajusante dessa estrada aqui. E no meu empreendimento eu vou precisar ampliar essa estrada, né? Então, aqui vai gerar um aspecto relacionado à disponibilidade de sedimentos. Então, se eu tenho esse potencial impacto e se essa caverna, ela tem a dinâmica evolutiva ligada, essa vertente eu vou ter que monitorar tanto a fonte dos sedimentos ou a cavidade, né? Isso tem que ser analisado caso a caso. Às vezes não vale a pena monitorar a cavidade. Eu posso monitorar diretamente a fonte. Bom, o sismográfico, né? Também eu acho que já foi um pouco comentado, né? Em relação ao controle das fontes e tal. O sismográfico, então, ele consiste na instalação dos sismógrafos. E ele vai registrar ali o nível de vibração, a ferina velocidade e a frequência de vibração. Então, quando eu vou fazer esse tipo de monitoramento? Quando eu realmente eu tenho aquele aspecto de geração de vibração, né? Então, mesmo pelo controle em alguns aspectos, alguns contextos específicos, a gente tem a necessidade de fazer esse controle das vibrações. Então, esse monitoramento, ele deve ser realizado por uma empresa certificada. Então, tem todo um controle dos procedimentos, a questão da calibração dos equipamentos. E a CAST, ela possui esse certificado, né? O PRC 513, pela Rede Meteorológica de Minas Gerais. Então, ela está apta para fazer esse tipo de monitoramento. Bom, o uso do solo. A gente acompanha as modificações, né? No uso do solo e na cobertura vegetacional, nas áreas de influência das cavidades, né? Então, a gente tem uma periodicidade estipulada e a gente georreferencia essas imagens. O georreferenciamento, ele tem que ser muito preciso, né? Para fazer essa correspondência entre imagens temporais. E aí, a gente vai acompanhar. Então, às vezes, ele é muito utilizado como complemento. Então, às vezes, a gente observa uma alteração na cavidade. Esse monitoramento é importante para a gente começar a pensar o que poderia ter provocado aquela alteração, né? Então, a gente usa o drone para fazer esse levantamento e tirar as ortofotos das áreas de influência das cavidades. Boa tarde, pessoal. Eu sou Carla e vou dar continuidade a essa apresentação sobre monitoramento espeleológico. Agora, eu vou enfatizar um pouco os itens que se relacionam com a bioespeleologia. A gente vai começar, dentro do escopo do monitoramento, a falar sobre o monitoramento microclimático. Ele tem como objetivo avaliar e identificar quais que são alterações climáticas no interior das cavernas. E a gente faz isso através desse aparelho que está aí na foto, que se chama um data logger. A cada intervalo de tempo programado, que você pode definir, mas usualmente a gente faz a cada quatro horas, a gente pode, ele vai aferir a temperatura e a umidade no interior das cavernas. E é importante ressaltar que essa informação, ela precisa também ser correlacionada com o meio externo. Então, sugere-se que esses equipamentos sejam também instalados no ambiente epígio, ou seja, no ambiente externo, para que a gente possa avaliar de forma comparativa esses dados. Esse monitoramento, ele é muito importante porque ele fornece muitos subsídios para todas as avaliações de fauna, que a gente vai fazer posteriormente dentro de cada uma das cavidades que foram selecionadas lá na avaliação de impacto. Pode passar. Um segundo tipo de monitoramento, que é muito importante também no que diz respeito à fauna subterrânea, é o de recursos tróficos. Para a manutenção da fauna, é importante assegurar a entrada e a manutenção de recursos tróficos para o meio epógio. As cavernas, elas não possuem majoritariamente produção primária de recursos, e a sua entrada dos alimentos, ela se dá usualmente através do meio externo, então o recurso vem do meio externo para o interior da caverna. Seja através de material vegetal, ou folhas que adentram a caverna, as raízes que vêm do meio externo, ou até mesmo fezes de animais, ou guano, que são as fezes de animais voadores. Então esse acompanhamento, essa avaliação do aporte, é muito importante. Sendo assim, a principal forma de monitorar a presença e a continuidade desses recursos no interior da caverna, se dá através da quantificação, identificação, como vocês podem ver aí nessa foto, você faz uma marcação nos recursos, você registra através de fotos, e demarca esses locais de ocorrência. Pode passar, André, para o próximo slide? E de que forma a gente faz isso? Essas informações podem ser plotadas na planta baixa da caverna, e à medida que o monitoramento vai tendo continuidade, você consegue acessar quais recursos desapareceram ao longo do tempo, quais recursos novos surgiram no interior dessas cavidades. E, novamente, essa informação é extremamente importante quando a gente vai cruzar essas informações com os dados de fauna. Então a gente considera isso às escalas temporais, então a mesma caverna ao longo do tempo, e também correlacionando com outras variáveis monitoradas. Pode passar. E fica a primeira pergunta, de que forma a gente pode monitorar a fauna cavernícola? O que seria um monitoramento adequado, ideal, para que a gente consiga responder as perguntas e as perguntas do programa de monitoramento? Então, para isso, a gente precisa ter um delineamento que seja voltado aos impactos identificados lá atrás. Com relação à fauna cavernícola, essa etapa do monitoramento, ela pretende avaliar e acompanhar eventuais alterações na comunidade subterrânea, frente ao avanço do empreendimento. É possível, através de várias metodologias, mas a principal é a busca ativa de indivíduos, no interior da caverna, você faz a coleta e monitora indivíduos ao longo do tempo. Então, esses exemplares são enviados para a identificação e você tem uma informação biótica. Então, você tem a informação da composição da fauna no interior das cavernas. Esse esforço amostral, ele pode considerar todo o conjunto da fauna, ou seja, todos os indivíduos que vivem no interior da caverna, ou ele pode ser direcionado, ou enfatizar espécies que são consideradas bioindicadoras. Por que bioindicadoras? Elas têm uma resposta muito rápida, uma resposta mais fácil a alterações ambientais, e elas ocorrem em número de indivíduos suficientes que permitam que a gente faça análises com relação a essas variações. Esse monitoramento pode também ser voltado para espécies estroglóbias, ou seja, as espécies que ocorrem exclusivamente nos ambientes subterrâneos. E essas análises, elas são fortemente influenciadas pelos outros dados que a gente já obteve nos outros monitoramentos, o microclimático e o de recursos tróficos, já que qualquer alteração na temperatura e umidade, ou seja, no microclima, e também na disponibilidade de recursos, pode afetar diretamente a fauna cavernícola. Considerando a fauna cavernícola como um todo, o aporte de recursos tróficos é muito importante. Sendo assim, a presença de morcegos é de extrema importância à manutenção desses ecossistemas únicos. Além de que várias espécies de morcegos apresentam relação de dependência com os ambientes cavernícolos. Usualmente, os monitoramentos de morcegos estão associados ao monitoramento de ruído, ou seja, está havendo uma sobrepressão acústica naquele ambiente e os morcegos vão ser afugentados. Ou mesmo avaliar a permanência dos morcegos na área de entorno, nas áreas de influência das cavernas, bem como no interior das cavidades. As metodologias do monitoramento de morcegos incluem incursões diurnas no interior da caverna, como você pode ver nessa foto aí, os animais são capturados com pulsas, eles são identificados, triados, tem suas medidas corporais aferidas e marcados. E eles são soltos no próprio local de captura. Essas anilhas metálicas, que você coloca às vezes no patage, às vezes no colar, no pescoço do indivíduo, elas permitem avaliar a fidelidade ao abrigo. Então, se aquelas colônias de morcegos, elas permanecem nessas cavernas ao longo do tempo. E essa marcação também, ela pode facilitar, pode passar, para outras metodologias, né? Que incluem a interceptação de voos através das redes de neblina. Então, a gente arma essas redes de neblina nas áreas de influência das cavidades. Os indivíduos são capturados e processados da mesma forma que no interior da caverna, né? São identificados, triados e marcados. E através do método de marcação, de captura, marcação e recaptura, a gente consegue avaliar a permanência dos indivíduos, não só no interior da cavidade, como no entorno. Um outro método interessante para avaliação do uso da... Você pode voltar a outro slide. Um outro método interessante para avaliação é o uso da radiotelimetria. que essa foto, como parece uma antena de TV antiga, né? Uma antena de recepção de sinal, você acopla as costas do indivíduo, um radiotransmissor, que isso é feito com cola cirúrgica, e solta esse morcego. E você acompanha essa transmissão com o receptor. E as posições dos morcegos, que são trianguladas, né? Ao longo do seu campo, da sua coleta, elas podem te ajudar a estimar a área de uso dessas espécies dentro da paisagem. E essa informação é muito importante para ser correlacionada com todos os monitoramentos relacionados na área, em especial com os monitoramentos acústicos. O próximo. Já considerando o monitoramento de meios subterrâneos superficiais, ou MSS, o principal objetivo dele é avaliar o deslocamento da fauna subterrânea, que se dá através de canalículos e fendas. Então, a gente tem a caverna, que é o lugar onde a gente acessa e a gente consegue coletar, mas dependendo da litologia, principalmente litologias ferríferas, essas espécies, as espécies subterrâneas, podem se deslocar nesses meios. E, então, essas rochas ferríferas, em especial a canga, são bastante porosas, e elas podem permitir essa conexão entre cavidades. E a forma de monitorar isso, a gente faz a instalação dessas armadilhas, né? Com o auxílio de uma furadeira portátil, e os indivíduos que estejam transitando, se deslocando através desses caminhos, que são entre as cavidades, eles são capturados nas armadilhas, sendo enviados para especialistas para serem identificados. Pode passar para o próximo. É importante ressaltar que há mais de seis anos, a CARTE já trabalha com esse tipo de monitoramento. Temos dados fantásticos com relação ao uso desses ambientes por espécies troglóbias e trogomórficas. E essa informação, ela é interessante quando a gente pensa, por exemplo, que as cavernas, elas podem estar conectadas, dependendo da litologia. E quando você encontra o bicho em uma caverna, ele não está exclusivamente em uma caverna. Ele pode estar em outros ambientes também. E essas informações, todo mundo vem batendo na tecla, dessa coisa da gente conversar, de fazer essas conexões com os outros monitoramentos. Porque essas informações são muito importantes e a gente precisa ter essa abordagem integrativa com relação aos resultados de outros monitoramentos. E nesse caso do MSS, a ênfase está nos taxos trogomórficos. Pode passar. Por fim, a grande mensagem que a gente tem é que considerando a fauna cavernícola e o aporte de todos esses recursos, de que forma que a gente consegue interpretar esses dados? A interpretação dos dados de um monitoramento é uma etapa bastante complexa que demanda muito conhecimento sobre o objeto de estudo, sobre o empreendimento, sobre a área e essa integração ela é de extrema importância. Quais que é alterações? Por exemplo, na fauna cavernícola ou com relação ao aporte de sedimento, ela não pode ser feita de forma, não pode ser correlacionada de forma leviana entre os empreendimentos, com o empreendimento. Então, de que forma que a gente vai saber se essa alteração é antrópica ou natural? Então, a interpretação dos dados do monitoramento ela requer muito cuidado, é de extrema importância e ela deve sim ser feita de forma integrada, considerando todos os dados obtidos. Gostaria de agradecer a presença, a presença não, todos vocês que estão aqui nos assistindo, meu e-mail está aí, o e-mail do André também, fiquem à vontade para entrar em contato e vamos para o debate. Bom, pessoal, muito obrigado. Vamos agora ao último debate do dia. Temos várias perguntas aqui. A primeira delas é da Vanessa Mendes. Quais são os parâmetros usados para determinar a frequência e o tempo de monitoramento no que se refere à fauna? Usualmente, a sazonalidade, então você tem os contextos, as populações subterrâneas oscilam muito de acordo com a estação do ano, a estação seco e chuvosa, só que a gente tem uma falsa impressão de quanto mais monitora, melhor, porque a gente tem mais acesso à informação. Só que quanto mais incursões na caverna, mais impacto no interior da caverna e mais remoção da fauna. Então, é muito importante ter esse ponto de medida que a gente precisa monitorar, mas isso tem que ser feito de uma forma a manter a caverna o mais preservada possível e a fauna possa continuar. Então, pelo menos a sazonalidade climática é um fator importante. Ótimo. Uma pergunta da Tati B. O anilhamento de morcegos tem numeração e controle padronizados pelo CECAVE, assim como o anilhamento de aves são centralizadas pelo CEMAVE? Infelizmente não. Há anos, isso acho que já tem mais de década que tentam fazer uma padronização do anilhamento e o acesso à informação. Para morcegos não existe o equivalente ao CEMAVE e usualmente a gente, como muitas pessoas identificam suas anilhas com nomes pessoais ou nomes de empresa, o que a gente faz é trabalho de formiguinha. Quando a gente encontra um morcego anilhado a gente entra em contato e tenta descobrir quem marcou. Ok, difícil, né? Sim. Do Vitor Sena, quanto tempo vocês demoram em média para avaliar esses recursos tróficos em campo? Você tem uma visita por campanha ao longo do monitoramento, então essa medição ela é feita pela área de ocupação de cada um dos recursos e a quantidade de cada um dos recursos na cavidade. Então isso é feito durante um evento em cada campanha de campo de acordo com o que foi preconizado na avaliação de impacto. Excelente, muito obrigado. Do Vitor Sena, de novo, como são avaliadas as pressões acústicas? Existe, usualmente, os monitoramentos acústicos já são realizados pelo empreendimento e essas empresas certificadas inclusive a caixa certificada também elas fazem essa avaliação fazem a coleta dos dados de emissão de ruído pelo empreendimento e a gente usualmente pede as medições adicionais nas áreas de influência das cavernas e correlaciona isso com a ocorrência dos morcegos no interior das cavidades e no entorno. Se você tem muita pressão acústica a tendência é que os morcegos sejam afugentados então eles vão sair da cavidade por causa do excesso de ruído e à medida que você consegue fazer essa medição acústica associada à permanência ou à a fidelidade dos morcegos a esses abrigos a gente consegue ter alguma segurança que aquele número não está afetando aquela colônia. excelente muito obrigado nosso amigo Marcelo Taylor tudo bem Marcelo? No monitoramento de possíveis abatimentos é feito algum tipo de análise de risco para ver a probabilidade e consequências de um evento de abatimento? Essa análise é o mapeamento de... ... Voltei? André Volta aí Pode continuar André Desculpa É o que eu comentei sobre o mapeamento geostrutural né então a gente faz esse background de todas as cavidades e aí a gente faz uma análise geomecânica da cavidade e mapeia essas áreas mais sensíveis a esse tipo de impacto então isso é realizado sim no mapeamento geostrutural Ok Obrigado Gustavo Soares Já há estudos de MSS em rochas calcárias como estão os resultados? A Lídia pode responder melhor aqui Nós não fazemos Gustavo por enquanto os MSS têm sido conduzidos em rochas ferríferas mesmo Ok Uma pergunta do Vinícius Vinícius sim Uma dúvida Qual o tempo de coleta de dados análise das informações para obtenção da informação para tomar a decisão a fim de evitar algum impacto caso esteja ocorrendo? Acho que isso depende muito do tipo de monitoramento né e isso também é estabelecido na avaliação de impacto a avaliação de impacto ele determina né qual que é a periodicidade para cada tipo de monitoramento então isso também tem a ver com com essa análise de impacto Ok Obrigado Riene Gomes Quais as ações mitigadoras utilizadas no monitoramento para cavernas com alta vulnerabilidade? Depende do tipo de monitoramento também Então por exemplo uma caverna que é vulnerável a gente fez o mapeamento de óleo estrutural e viu que ela é uma caverna frágil em relação à estrutura né então o controle que é feito é o controle da fonte né que é onde vai gerar a vibração então isso depende também muito do tipo de monitoramento a mesma questão da feição erosiva né se eu tenho uma feição erosiva que está montante de uma cavidade e eu vejo que ela está evoluindo eu tenho que aplicar algum tipo de controle vegetação a conformação da estrada então isso tem que ser feito para evitar a continuidade da alteração na cavidade Ótimo Obrigado O Domênico Morano Júnior Em empreendimentos em operação em áreas de alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades porém que não existe ocorrência de cavidades gostaria de saber como deve ser feito o laudo Boa pergunta A área tem alto potencial mas nada foi encontrado Assumo que sim Então se nada foi encontrado a gente tem que apresentar a prospecção como caminhamento né e mostrar para o argumentar foi caminhado mas não foi encontrado nenhuma caverna ela é de alto potencial mas aqui está o caminhamento a gente procurou e não achou Tem que se apresentar da mesma forma Ok Tem duas perguntas aqui sobre fósseis Eu diria o seguinte Uma área classificada como de alto potencial que não foi encontrada nenhuma caverna ou o mapeamento de potencial tem algum problema ou o levantamento tem algum problema Então é necessário alinhar melhor isso Eu acho particularmente estranho apresentar um laudo dizendo que a área tem alto potencial e nenhuma caverna ter sido localizada Isso pode ser interpretado como um problema do estudo pelo órgão ambiental licenciador Alguma coisa precisa ser revista Eu acho Eu parti do pressuposto que a prospecção foi feita de forma correta Sim, mas ele teria que ajustar o potencial Ele provavelmente tem algum problema então É o problema de usar esses potenciais numa escala muito abrangente que é o caso do secar Ok, obrigado Duas perguntas sobre fósseis do Silvio Góysen e o Sérgio Montier O Sérgio Quando há fósseis em cavernas como se dá o monitoramento e quais os métodos utilizados? A pergunta do Silvio é semelhante Como é feito o monitoramento? Meu sonho é achar um fóssil desses na cavidade Não sei Na verdade a presença de fóssil em cavernas define a questão da importância tem atributos de relevância relacionados à presença de fósseis É uma caverna que tem uma importância um pouco maior em relação a esse atributo Monitorar pelo simples fato da presença do fóssil eu não sei se é uma razão O monitoramento ele tem uma relação maior com o impacto Pode ser checado se a caverna está sendo protegida para que esse depósito importante também seja protegido Não sei se o senhor gostou de complementar Não Foi boa a resposta O Domênico está voltando na pergunta dele sobre o laudo naquelas áreas de alto potencial em que nada é encontrado Ele fala Na verdade nos licenciamentos a Supran solicita o laudo em função do mapa de potencial de cavidades Assim mesmo não havendo cavidades é necessário apresentar um laudo comprovando que não existe cavidades Algum comentário pessoal? Não O comentário aqui é isso mesmo Tem que ser A questão é que o estudo de potencial gente o ideal é que ele seja feito na escala mais adequada possível Então uma escala mais localizada mais de detalhe seria o ideal para trazer informações sobre o potencial Ok Voltando aí o Sérgio Fernando Moraes aliás Tudo bom Fernando? Ele fala aquela questão dos fósseis não seria recomendado o resgate do fóssil ao invés do monitoramento por exemplo? É monitoramento em relação ao fóssil não Resgate a caverna vai ser impactada de forma negativa e irreversível se sim acredito que seja importante resgatar se não eu realmente não sei se existe uma determinação nesse sentido de retirar o fóssil acho que depende muito do caso que a gente está tratando mas monitorar em função do fóssil acredito que não Ok vamos para as últimas perguntas vamos ver aqui o Ângelo Zerbini eu estou voltando a algumas perguntas que a gente não conseguiu responder mais atrás o Ângelo Zerbini Rebaixamento do lençol freático provocado por mineração pode estar impactando o sistema hidrológico das cavidades mesmo que respeitando a área de proteção de 250 metros Algum comentário pessoal? Isso é uma realidade o agronegócio por exemplo Exatamente quando é o que foi comentado na palestra do monitoramento quando uma cavidade tem essa relação com o sistema aquifero isso tudo tem que ser verificado então a gente considera também isso para a delimitação da área de influência que às vezes tem que pegar todo o sistema aquifero que envolve a questão das áreas de recarga dependendo do tipo de aquifero também claro que quando a gente fala de aquifero flissural de aquifero caixa eu acho que o buraco é mais embaixo tem toda a questão da conectividade tem que ser avaliada mas sim não os 250 metros obviamente não são suficientes ok vamos ver aqui mais uma pergunta uma pergunta que eu achei interessante do Edson Martins você já protegeu no papel uma área uma caverna já está protegida a relevância está garantida no entanto como é que você vai fazer monitoramento dessa área em termos de vigilância para evitar agressões impactos ou violações quem poderia fazer quem é responsável por esse monitoramento teria quase que uma vigilância uma segurança além do monitoramento não adianta ter um monitoramento se tem alguém entrando e impactando o que vocês acham é uma cavidade de testemunho é no caso hipotético pelo que eu entendi do Edson uma cavidade que já esteja protegida uma cavidade máxima ou testemunho no entanto tem gente entrando lá e pisoteando e quebrando etc eu acho que depende do contexto se a gente está falando de um contexto dentro de uma área operacional no caso o empreendedor seria o responsável por garantir a proteção dessa cavidade impedir que essas entradas esse tipo de vandalismo aconteça mas é mais fácil controlar no caso de uma área operacional que é uma propriedade mais bem o acesso é mais controlado fora de área operacional realmente é muito complicado eu acho que nesse caso como alguém já perguntou anteriormente se isso está sendo observado em uma área longe de uma área operacional mas se os impactos estão sendo observados é importante que isso seja comunicado ok obrigado complementando boa parte das empresas elas têm equipes de vigilância equipes de vigilância patrimonial equipes armadas preparadas preparadas para evitar esse tipo de coisa evitar a entrada de pessoas é claro que é difícil às vezes são RPPN muito isoladas longe da área operacional em geral eu vejo o pessoal cercando mas é muito difícil você estar o tempo todo em todos os lugares são muitas cavernas protegidas e garantir que ninguém vai entrar impactar é complicado então é um problema real que o pessoal enfrenta você consegue assegurar a proteção da caverna pela lei mas realmente evitar esse tipo de violação esse tipo de impacto é muito difícil pessoal a gente está então encerrando queria agradecer demais a vocês olhados a gente aproveite vai